Hoje vai ser o tutorial de como colocar a touca em lookzinho Ó, a gente vai gravar o vídeo junto Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, eu e o lookzinho estamos aqui, não é não o lookzinho? A gente vai dar dica de que? Como usar a touca Eu estou com a minha touca aqui, essa aqui é uma touca oversize O lookzinho está com a touca dele aqui A dele já é uma touca mais tradicional, não é não o lookzinho? Eu vou falar sobre três tipos de touca aqui no canal Que é a touca mais tradicional Ele já quer descer, então vai, devolve a minha touca aqui Tem a touca que é a touca mais tradicional Que é aquela touca mais ajustada na cabeça Tem a touca que é o estilo mais oversize E tem a touca que tem um pompom em cima Mas no final do vídeo, né? A dica extra de hoje vai ser de um outro acessório Cheio de pelo voando aqui Vai ser de um outro acessório que você pode usar no lugar da touca E que ele é muito estiloso Então se você curte conteúdo de moda masculina Você está no lugar certo Se inscreve aqui no canal agora Que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo Bora começar a falar das formas que você pode usar a touca Existem algumas formas aí Vamos lá, uma por uma A primeira é essa maneira que eu estou usando É você usar tampando a orelha E aí você pode deixar o cabelo, a franja aqui pra fora É uma maneira de usar É a maneira que eu mais curto Todas essas maneiras que eu vou dizer aqui Você pode usar com qualquer desses três tipos de touca que eu falei Tanto a tradicional, quanto essa oversize Quanto a de pompom E aí, né? A primeira dica é essa Você colocar tampando a orelha E aí você pode deixar o cabelo, a franja ali pra fora Depende, né? Se você gosta do cabelo Se o cabelo tá legal Você deixa ele pra fora Enfim É uma forma de usar A outra forma de usar é Você tampar a orelha Mas aí você não deixar o cabelo pra fora Você bota o cabelo pra trás E aí você bota a touca E aí fica ali aparecendo um pedaço da sua testa Não, o legal é você deixar aparecer um pedaço da testa Se eu não colocar aqui, né? Em cima do olho Porque não vai ficar muito legal Então, é isso Essa é a segunda forma de usar Tampando a orelha Deixando a testa, né? Aparecendo com o cabelo pra trás A outra forma é você dobrar a touca E deixar a orelha toda pra fora Essa não é uma maneira que a gente vê Muitas pessoas aí usando pela rua Embora, né? Eu tenho visto bastante agora Esse ano de 2018 Tenho visto algumas fotos da galera usando dessa maneira Eu não curto muito Mas é uma maneira de você usar Você dobrar e você deixar a sua orelha de fora Só tem que ter cuidado ali, né? Porque de repente você vai ficar aparecendo Que tem uma orelha muito grande E se você de fato tem uma orelha grande Ela vai dar a impressão Até de que ela é maior do que ela é Mas enfim É uma maneira de usar Uma outra forma de usar é Você tampar um pouco a orelha Mas você vai deixar a orelha aparecer Você vai tampar só a pontinha da orelha Essa maneira eu acho legal Acho muito interessante usar Ainda mais as toucas que são mais ajustadas As tradicionais Eu acho que fica muito legal Você não tampar a orelha toda Tampar só um pedacinho ali Uma parada que você tem que ter muito cuidado Na hora de você usar é o seguinte, cara Se você estiver usando Tampando a orelha e tal na rua Não inventa de querer trocar a forma de usar Tipo lá no meio da rua Se tiver muito frio Porque, né Você pode acabar trazendo dor de ouvido Um resfriado aí Porque, cara Tá esquentando Por mais que seja um acessório Cara Ele esquenta Então se você tá lá com ele esquentando Depois você dobra ele E deixa sua orelha exposta Lá no meio do frio Tem que ter cuidado Se você saiu com a orelha tapada Vai e volta com a orelha tapada Antes de eu passar aqui Para as dicas de como o look pode ser Para você usar a sua touca É o seguinte, cara Se é a sua primeira touca Vai para as cores neutras Cores pretas As cores pretas É ótimo, né? As cores escuras Neutras Preto Cinza Beige Estilo essa daqui Marrom Não vai para uma touca muito chamativa Porque você ainda não está acostumado a usar a touca E aí, de repente, você pode comprar uma touca estampada Ou uma cor muito vibrante E aí você pode acabar ficando com essa touca lá dentro de casa E não tendo coragem de ir para a rua Então A minha dica é essa Se é a sua primeira touca Você vai começar a usar agora Vai para as cores mais neutras As cores mais básicas Até porque vai ficar mais fácil de você combinar aí Nas outras peças do seu look Agora bora para as dicas de como as peças As outras peças do look podem ser Para você colocar a sua touca Antes disso Se você ainda não curtiu o vídeo Cara, me dá essa moral Curte o vídeo E aí seu joinha aqui embaixo Para me ajudar a continuar com esse conteúdo aqui no YouTube De moda masculina Para eu saber que vocês estão aí do outro lado Estão curtindo os vídeos Então curte aí, beleza? E uma forma que fica muito maneiro você usar a touca Fica num estilo bem casual É você colocar com sobreposições de camisa Você colocar uma camisa de malha por baixo E por cima você pode colocar uma camisa jeans aberta Ou uma camisa xadrez Enfim Alguma outra camisa aberta por cima A touca você pode usar como um acessório Mesmo não estando num dia frio Fica legal Dá um estilo maneiro Você pode colocar uma camisa de malha E aí você coloca uma touca Ela pode até ser, sabe? Um destaque ali no seu look Eu postei uma foto esses dias muito maneiro Eu estava até usando um short Que era um short mais curto Cara, e ficou muito legal Com essa camisa preta aqui mesmo E essa touca, ela ficou muito legal Eu postei lá no meu Instagram Se você não me segue lá no Instagram Cara, me segue lá no Instagram Conteúdo lá também é moda masculina Então se você curte esse tipo de conteúdo Você vai se amarrar lá na legenda Às vezes eu vou dando uma dica ou outra Nos stories também Quando eu encontro uma parada legal Eu vou sempre falando por lá Um look que eu gosto muito é suéter, tricô Com uma calça jeans Com uma calça de sarja Cara, fica muito legal Um dia tarde que esteja frio E aí de repente vai para um cinema Vai dar uma volta no shopping Ou vai no almoço Cara, fica muito legal E a calça de sarja Dependendo por onde você vai Já fica maneiro E a touca é aquela questão também Eu faço isso e eu faço demais O cabelo está ruim O cabelo está cagado E aí você não quer colocar um boné Cara, quer ficar, sabe? Dar um estilo um pouco diferente Pode colocar uma touca que fica maneiro Então, claro que você não vai fazer isso No sol rachando, né? Se tiver aquele dia muito quente No sol rachando Você não vai fazer isso Pelo amor de Deus Mas se tiver um dia, sabe? Meio frio e tal O cabelo está ruim E aí você não está afim De perder muito tempo Penteando Ou lavando Ou passando cera E aí quando o dia está assim, né? E aí o cabelo não está legal Eu estou com pressa Eu pego e coloco uma touca Ela é uma boa opção Nesses dias também Como a touca é um acessório de frio Um acessório de inverno Fica muito bem com casaco Com jaqueta Sabe? Ela dá o contexto ali legal A única coisa que você tem que tentar São as cores Pega uma cor neutra Para não errar e tal Ou até mesmo, cara Se você está afim de, sabe? Fazer um look legal Coloca aí uma cor mais vibrante De repente você está com um look mais, sabe? Mais preto, cinza Com cores mais neutras E aí você colocar uma touca vermelha E a touca fica muito legal Com esses looks mais pesados, sabe? Look pesado, quando eu digo É look com casaco Com jaqueta muito grande Que, sabe? Bastante volume A touca fica legal, né? Porque às vezes está com casaco Com muito volume E aí a cabecinha fica pequenininha É bom que você bota a touca E aí acaba que ficando, sabe? A silhueta ali Fica um pouco mais proporcional E aí é uma outra coisa Que você tem que ficar atento, né? Se você tem a cabeça muito grande Não escolhe as toucas Com muito volume Ela pode até ser uma touca oversize Não precisa ser aquela touca tradicional Até porque às vezes A touca tradicional Quando ela é muito justa Eu acho que acaba chamando Até mais atenção Fica mais legal uma touca oversize Mas que seja de um material fino Um tecido bem fino Uma linha fina Sabe? Fica legal Porque dá uma disfarçada ali Não tem muito mistério Na hora de usar a touca A única coisa que você tem que ver É que você tem que se sentir à vontade com ela E aí, né? Você tem que experimentar Você vai numa loja Você bota Você olha Olha bastante no espelho Sabe? Pra você ter certeza do modelo Da forma de colocar E aí é só você estar se sentindo bem Não tem muito mistério Pra você usar a touca, não Como eu falei no início do vídeo Que eu ia falar um acessório Que você poderia substituir a touca E ficar no estilo legal Cara É o cholo Na verdade Eu não sei se fala cholo Se pronuncia cholo Ou cholo Mas tá escrito aqui na tela Eu vou falar cholo, ok? Se tiver errado Me corrija aqui nos comentários Fica muito legal E assim Tem os cholos Com estampa étnica Eu já falei sobre estampa étnica Aqui no canal Vai lá dar uma olhada Eu curto demais, cara Fica muito maneiro Eu dei o mole de não comprar Uma vez eu fui numa viagem E aí tinha um lugar lá Que vendia Na hora eu fiquei Tava na correria Na verdade era uma conexão E aí eu fiquei na correria lá Acabei não comprando Cara, me arrependo até hoje Fica muito maneiro É muito estiloso Esses dias eu vi um cara no shopping Que tava com cholo, cara Muito irado Eu quase fui lá perguntar ele Onde ele comprou Porque não é muito comum Pelo menos aqui no Rio de Janeiro Não é fácil encontrar Eu já procurei E eu não consigo encontrar Se você conhece algum lugar Aqui no Rio de Janeiro Que vende cholo Ou algum lugar pela internet, cara Deixa aqui nos comentários Tanto pra mim Quanto pra galera aí Que estiver procurando E cara Fica muito estiloso Você usar um cholo Mas né Você já tem que ter estilo ali Pra usar Já tem que estar acostumado A usar touca e tal Pra você não se sentir ali Muito estranho Me diz aqui nos comentários O que você achou do cholo Se você mora numa região Eu acredito que lá pro sul do país Lá deve vender Se aí vende, cara Se você usa Como é que é Pra você que vai começar A usar touca Me diz aí Quais maneiras Que você achou mais interessante Com tapão na orelha Não tapão na orelha Na verdade Me diz o que vocês acharam Dessa onda aí De usar Dobrando a touca Com a orelha de fora Eu confesso Que eu não curti muito Mas É o que eu sempre digo Aqui no canal Moda Nunca diga nunca A parada de tanta gente olhar Daqui a pouco A gente começa a achar interessante Quando a gente vê A gente tá usando a parada Então Me diz aqui nos comentários O que vocês acharam Dessa onda De usar Com a orelha de fora E é isso aí A gente se vê aqui No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau